Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Barreta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, o programa Tolerância Zero. Boa tarde, meu amigo Sr. Joel, o homem da sandália da humildade. Boa tarde, meu amigo Scooby-Doo. O DJ que toca nu, não é? Boa tarde, meu amigo Teiu, não é? Boa tarde, Giliard, boa tarde, Marcelão. Boa tarde, meu amigo Preguinho. Boa tarde, meu amigo Coxinha. Preguinho, Preguinho. Aqui tá cheio de mariposa, hein? Hein? O que é essa? Tá certo. Boa tarde, meu amigo Cavernoso. Boa tarde, minha diretora e produtora geral, Lígia Gama. Beijo, Lígia. Boa tarde, meu amigo Torroio. Saúde pra vocês. Torroio sumiu, né? E aí, quem tá acontecendo isso? Será que foi pra São Paulo? Hein? Boa tarde, Boca Virgem. Vamos trabalhar, Giliard. E vamos com a ronda de... Boa tarde, Sandrinho. Boa tarde, Dandão. Boa tarde, Daniela e Major, nossa diretora e produtora. Vamos lá, vamos trabalhar. Joga na tela aí, vá. Veja só, a polícia apreende 100 quilos de droga no Santa Luzia do Itaí. Quer dizer, é rota, né? Sabia que Santa Luzia do Itaí é rota. Porque ali vem pela linha verde, pá, desdroba ali em terra, né? Parabéns aí à polícia, ao DENARC, por ter apreendido mais de 100 quilos de drogas. Não tem jeito, não. Foragido da justiça é preso em Cristinápolis no momento da ação que ele estava armado. Quer dizer, esse cara é... Ele é foragido de onde? De qual cadeira? De qual cadeira, hein? E o mandato dele, ele tava pinotando. Só aprontando em Cristinápolis. Foi em Câmara. Como diz meu amigo Bocaviges, com 100 quilos de maconha o inverno foi bom, hein, bicho? Hein? O inverno foi bom, o nego plantou muito aí, viu? Não tem nem dúvida. O pai é de 100 quilos pra cima. Não tem nem dúvida. Olha, a gata pega a mulher tentando vender o filho para comprar drogas. Isso não é novidade, não, nesse país, não. Nem aqui. Quantas mães vendem os filhos, a gente não sabe. Parabéns ao pessoal do GAT. Jogue duro com essa fuleira. Certo? Vamos lá. Polícia civil procura dois elementos acusados de homicídios. E agora o doutor vai falar sobre fibromialigia. O que é isso? Fibromialigia. Hein? O que é isso? Explica o leigo aqui, que não sabe. Certo? É sobre o que é isso? Eu sou tão ignorante, hein? É alguma coisa que fibra o cara. Não sei como, certo? Vamos trabalhar. Polícia do Denar, que prende procurado pela justiça desde 2012. Estadunatário do amor é preso pela polícia civil. Provavelmente cantava a mulher pela internet. Agora, como é que uma mulher namora em casa com uma peste que vem pela internet? Não tem ninguém que ainda dá o dinheiro, vende tudo, porque eu conheci ele pela internet. Às vezes é um bandido como esse aqui. Ora, Deus me livre. É falta de marcha, bicho. Hein? Na cidade, no estado que mora. Deus me livre. Desse jeito tá aí. Hein? Hein, pregui, pregui, isso é falta, bareta. Tá cheio de mariposa. Hein? Vamos trabalhar no ar. Tolerância zero. Joga na tela aí. Vai, pregui. Malandro pisou na bola, parceiro, não tem lero, lero. A cana é dura, compadre, compadre, é carro sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância zero. Pareta, tá, tá, tá na área. Tolerância zero. Se liga, meu irmão. Tá pensando que penitenciária pra malandro é o cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância zero.